Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito desses rumores que surgiram sobre o 1PS5 Pro. Rumores chatíssimos como sempre, falando de uma versão melhorada do console dentro da mesma geração. Todo dia eu sei que sai um rumor diferente, mas agora a galera está falando que é para valer. Eu aproveito esse vídeo aqui para anunciar para vocês que a gente vai fazer um sorteio daquele poderoso ali, que eu comprei na Amazon, já tem mais de um mês. E a gente ainda não anunciou o sorteio, o sorteio vai ser pelo Tipa, e a gente vai anunciar essa semana aqui no canal. Então fica por dentro aí, para você não perder a oportunidade de concorrer a 1PS5. Eu acho que vai ser um sorteio mais justo do que tudo que rola por aí. E entra no nosso grupo do Telegram, porque a gente vai avisar também lá sobre o sorteio. E acessa o nosso site aí, RBStory, segue nas redes sociais, para que a gente continue crescendo e fazendo esse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui no YouTube. Beleza? Sem mais delongas. Vamos lá bater um papo sobre o poderoso 5 Pro. Então pessoal, eu estou aqui com a matéria do Enimigo. PS5 Pro está em desenvolvimento, diz site. Nome provisório associado ao projeto seria Trinity. Eu acho que a Sony usou esses nomes aqui do Matrix nos outros projetos do Playstation e tal. Aí Trinity, aí viram lá o projeto Trinity, o cara está falando, é o PS5 Pro, porra. Vamos lá, uma versão melhorada do PS5, cujo nome provisório seria Trinity, pode estar em desenvolvimento. Assim como foi o caso na época do PS5 Pro. Essa segunda versão do PS5 seria consideravelmente mais poderosa. Mais poderosa que o poderoso. Oficialmente, entretanto, não há um posicionamento por parte da Sony. Então, isso daqui se trata de rumor. Como sempre, todo dia a gente tem um rumor diferente sobre o PS5 Slim, PS5 Pro, Super PS5. Todo dia a galera precisa gerar clique. E para gerar clique a gente faz esse tipo de vídeo aqui. A informação é do site K2 Gaming, que teria entrado em contato com fontes próprias que pediram o anonimato. Se você acha que o codinome soa familiar, faz muito sentido. A Sony já utilizou o codinome de Matrix em projetos anteriores. O PS4 Pro, por exemplo, era chamado de Neo. E o PSVR foi chamado de Morpheus. De acordo com a reportagem, o Trinity está em desenvolvimento desde o início de 2022. Então, eles estão desenvolvendo já o console ainda em 2022. Espero que a tecnologia seja no mínimo de 2023. Porque se for lançar um hardware com uma, sei lá, 7600, como é mais ou menos o PlayStation 5, hoje, acho que não vai dar muito certo não. Mas a gente vai falar sobre isso. Apesar das datas serem provisórias, é dito que os eventos de demonstração do PS5 Pro já estão em curso. A maioria dos estúdios receberia os kits de desenvolvimento até o final de novembro de 2023. Bom, isso daqui é o kit de desenvolvimento do PS5 Pro. Não sei muito bem como funciona esse lance aqui. Mas o que teria de diferente no kit de desenvolvimento do PS5 Pro em relação ao kit de desenvolvimento do PS5? Se o que vai mudar vai ser basicamente a resolução. Embora as especificações do Pro tenham sido difíceis de determinar, as supostas fontes teriam afirmado que o projeto Trinity terá 30 WGP e 18 megatransfers por segundo de memória. Ok, os caras não falaram porra nenhuma. Não tem informação nenhuma. Quanto aos objetivos de desempenho do console, como era de se esperar, o PS5 Pro teria um alvo em melhorias que incluem FPS consistente em resolução 4K e um novo modo de desempenho para resoluções de 8K e Rei 3 ser acelerado. Olha, ai, ai, ai. Se há de fato demanda por um novo modelo de PlayStation 5 no mercado, só as pesquisas da própria Sony e outras empresas especializadas podem dizer. O objetivo seria lançar o console melhorado em novembro de 2024. O inimigo entrou em contato com a Sony para pedir um posicionamento a respeito do sexo do console, quer dizer, a respeito do suposto novo console. A empresa informou que não quer comentar rumores. Tá, beleza. Isso daqui, tá. Vamos lá. A gente tem aqui algumas outras informações que não vêm do inimigo, vêm de outros lugares que eu li. Que a Microsoft, a princípio, não pretende lançar uma versão Pro do Xbox. Até porque, porra, o Xbox saiu, o Series X não tem nem jogo ainda, né? Lançou o Forza e o Halo Infinite, que é um lixo. Sempre faço questão de frisar aqui, né? Halo Infinite é uma das piores desgraças que eu já vi na minha vida. Então, porra, imagina se a Microsoft fala que, não, vamos ter aqui o Xbox Series X ao quadrado, Xbox Série Z. Nego ia ficar puto. E eu acho que a galera da Sony até tem algum motivo, sim, pra ficar bolado. A gente já tá aí no meio de 2023 até o final de 2024. Sairão quantos jogos exclusivos do PlayStation 5? Até agora, quantos jogos foram exclusivos do PlayStation 5? Demon's Souls? A DLC do Forbidden West, eu acho que é exclusiva. O Hatchet & Clank, que já tá no PC. Então, eu acho que um console no meio de geração, isso tem várias questões que são complicadas. Porque um console no meio de geração, você acaba prejudicando aquele cara que é entusiasta, que é o early adopter. O cara que comprou o console ali quando saiu. Porra, PS5 saiu, agora eu quero ver todas as novidades do cara compra. Aí o cara fica 3 anos com console, 4 anos e lançou 5 jogos. Tudo bem, lançou 15 jogos, mas 15 não, 20. 5 foram exclusivos do PlayStation 5, os outros todos tiveram no PlayStation 4, que o cara já tava acostumado a jogar em 30 quadros. Os que saem no PlayStation 5 saem cagados, zoados, como foi o Final Fantasy. Então, você não joga nem em 4K e nem em 60 quadros. E aí, 4 anos depois, com pouquíssimos jogos lançados, os caras vêm e apresentam um PlayStation 5 Pro mais caro, e que agora sim ele vai poder rodar em 4K, que eu acho difícil, 4K com o FSR, ok. E se vier ali com uma proposta de frame generator, melhor ainda. E eu acredito até que possa ser um grande diferencial o PlayStation 5 Pro com o frame generator. Eu vou falar por quê. Então, né, acaba prejudicando o cara que comprou o primeiro console. O cara vai fazer o quê? Vender e comprar outro? Então, daqui a pouco é melhor lançar console modular nessa porra, né? Os caras lançam processador ali, porque o processador do PlayStation 5 serve muito bem. E os caras lançam uma GPU separada, alguma coisa assim, que você vai lá e pluga no console, e bota um firmware pra fazer um overclockzinho no processador, sei lá, alguma porra assim. Alguma porra assim, porque é mais complicado, né? O cara que vai comprar, vai vender e comprar outro PlayStation 5. O que foi prometido? Ninguém prometeu! O cara que queria ter 4K, não tem nem 1440p, agora é 720p, 60p no Final Fantasy. Então, é complicado. Agora, existe o lado também de que o console, ele precisa ser viável. O PlayStation 5 Pro, ele tem que ser forte e barato. Porque não adianta nada você fazer um console forte o suficiente pra rodar os jogos em 4K. A gente sabe que precisa ser forte o bastante. Em 2020, eu fiz um vídeo falando pro cara, eu acho que o PlayStation 5, ele não vai ser tão forte assim. Nego, me meteu o pau! E tá aí o resultado, né? Final Fantasy e outros jogos também rodam miseravelmente mal. Por que o console é ruim em si? Não, mas porque o console, ele não é tão forte, e os desenvolvedores têm cada vez menos tempo e menos interesse em fazer as paradas direito, né? Porque dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas tem interesse em fazer? Não, não tem. Nego aplaude qualquer merda que sai. Então, ele não pode ser muito caro, né? E um chip grande, né? Um chip grande, como por exemplo, vamos supor que vai sair numa... Tá saindo a sétima geração agora da AMD. Vamos supor que eles estão desenvolvendo algumas tecnologias que vai vir na oitava geração, né? Primeiro sai o console ali, logo depois eles lançam as placas de vídeo. Então, vamos supor que seja uma Radeon 8600X, uma... 8700X, alguma coisa assim, né? Já que é o Pro, uma 8700X. Só que qual vai ser o custo de uma 8700X? Pode ser que seja muito caro e isso inviabilize o console. Uma 7700X, por exemplo, vai rodar os jogos em 4K? Eu acredito que sim, mas por quanto tempo? Porque as coisas precisam, hoje em dia, né? Antigamente, as coisas precisavam acompanhar os consoles. Hoje em dia, a gente vê que o PC lançou o console, né? Tudo bem, tudo ok, tudo atualizado. Lançou... Passou um ano, o PC... Os caras lançam a placa, topo de linha, muito melhor. Então, vocês estão vendo coisas no PC que não é possível ser feito no console, né? Por exemplo, se o Final Fantasy XVI sair no PC, tivesse saído junto no PC, você está vendo o nego rodando em 4K, 120 FPS. Ah, precisa pagar caro? Os caras pagam caro pra caralho, mas existe uma diferença ali. E outra coisa, eu já mostrei aqui várias vezes uma placa de vídeo teoricamente inferior ao PlayStation 5, que é 6600. XT, um chip inferior. Ela é um chip inferior, mas ela tem um desempenho muito próximo, rodando os jogos melhor do que no PlayStation 5. Os vídeos estão lá no canal RB Computer. E por que o frame generator seria muito interessante e pode ser um grande diferencial da AMD no caso do PlayStation 5 Pro? Porque você faz igual a NVIDIA fez, com as 4060, 4070, 4080. Você diminui o chip e entrega ali uma tecnologia de geração de frame e baixa latência. Então, você não precisa ter um chip tão forte, porque vai estar gerando o quadro fake net ali no meio da parada. Então, você traz um alívio pra CPU, você traz um alívio pra GPU, você consegue botar uma imagem 4K com FSR, que é muito próxima de um 4K. Não me importa se é 4K. Desde que pareça 4K, o que me importa é se é 720p. Você está vendo que é 720p. E tem um monte de gente falando que é 4K, que é 1440p, que não é isso, sim, importa. Agora, se é 4K e está aparecendo 4K, pra mim está ótimo. Não pode aparecer 720p. Então, eles poderiam entregar um chip mais enxuto, com uma tecnologia embarcada que fosse melhor, e conseguisse, sim, satisfazer ali os 4K com FSR, muito próximo de um 4K nativo, e 60 quadros. Então, isso seria possível e seria bacana. Mas eu acredito que a Sony, de qualquer forma, ela cobraria por isso. Faria igual a NVIDIA, né? Cobraria pela tecnologia. Ah, a gente não está... O chip não teve uma evolução tão grande assim, mas tem tecnologia embarcada ali, e você paga pela tecnologia. E... Já se fala de PlayStation 6 também, PlayStation 7, PlayStation 8, PlayStation 9, PlayStation 8 Pro, PlayStation 7 Slim, toda a galera está falando disso. Cara, não me importa se o PlayStation 5 Pro, ele vai ser o PlayStation 5 Pro, ou vai ser o PlayStation 6. Não me importa se a 4080 da NVIDIA, vai ser... Era para ser a 4070. É... Isso daí não me importa. Me importa o desempenho da parada. Não vai mudar absolutamente nada, de um PlayStation 5 Pro, para um PlayStation 6. A tecnologia é exatamente a mesma. Acabou essa porra de geração. Geração é só o nome do console. Porque a base ali, o ISA dos consoles, é o mesmo. Desde o PlayStation 4. E tudo vai ser compatível. A não ser... A não ser... Que eles desenvolvam um processador específico, em outra arquitetura. Sei lá, vamos fazer um processador agora em ARM, porque o X86 não está dando mais conta. Então a gente vai desenvolver um processador ARM e tal. Só que não faz nenhum sentido você fazer isso, porque você vai matar a retrocompatibilidade. É muito mais fácil uma CPU... E tem vídeo aqui no canal, Rodrigo Baltar. Uma CPU ARM emular CPU x86, do que uma CPU x86 emular ARM. Então é possível você fazer uma CPU ARM, que vai conseguir emular os jogos. Mas e os jogos novos, que forem desenvolvidos lá para ARM? Os caras vão ter que fazer dois jogos diferentes, ou vão abandonar a base gigantesca do Play 4, por exemplo? Eu acredito que os jogos ainda vão sair para o Play 4. Ah, vai sair o Play 6. É, que eu acredito que não vai ser isso daí, né? Mas vai ser desenvolvido para o Play 5. E quando sair o Play 6, os jogos vão continuar sendo desenvolvidos para o Play 5. E talvez até para o Play 4 também, né? Para manter a base. Ou então os caras fazem alguma coisa ali na versão online, fazem alguma compatibilidade, para você poder rodar com uma resolução menor, alguma coisa assim, cara. Porque eu acho que as pessoas, os caras, as empresas, elas não vão abandonar essa base gigantesca de jogadores que tem hoje em dia. Então não existe mais retrocompatibilidade, compatibilidade com o console anterior, mas tudo a partir de agora vai ser compatível. E a única coisa que você vai ter é algumas melhorias ali em tecnologias que podem ser facilmente retiradas da geração anterior. Ah, eu tenho aqui um jogo que roda com Ray Tracing, mas no PS4 roda sem Ray Tracing, né? Ah, eu tenho aqui o Ratchet Clank que precisa lá do SSD. Aqui a galera está dizendo assim, ah, não vai precisar do SSD no PC porque tem o RTX I.O. O jogo vai ser compatível com o RTX I.O. Mas e nas placas da AMD? Como é que vai ser? Porque o RTX I.O, ele é uma tecnologia muito interessante que não está sendo usado nos consoles atualmente, né? Foi usado no Direct Storage, é baseado no Direct Storage também, é um protocolo que é livre, a AMD pode fazer também. Ele já, ele é disponível desde as RTX, desde as GTX 960, ou seja, algo que a AMD pode fazer também, mas agora, a princípio, não tem nada. Vai funcionar com o Direct Storage também? No caso das GPUs que não sejam NVIDIA? Talvez. Ele simplesmente elimina o gargalo do processador, fazendo a própria GPU desempacotar texturas, por exemplo, né? Então, o trabalho não precisa ser... Por exemplo, você tem lá as texturas no teu SSD ou no teu HD e você vai carregar para a memória principal, o processador, ele vai descompactar isso tudo e depois vai mandar para a GPU. Não vai ser mais assim, né? A GPU vai acessar direto, vai puxar aquilo para a memória da GPU e vai descompactar. Então, isso daí é uma tecnologia que algum, por exemplo, que o PlayStation 4 não tem, né? O PlayStation 4, ele não tem suporte ao DirectX 12 e nem a tecnologias semelhantes, né? Porque o PlayStation 5, ele também não é DirectX, mas ele tem tecnologias semelhantes, né? Com protocolos, diferentes protocolos que são abertos. Então, algumas tecnologias podem ser que não funcionem, né? Mas a grande maioria, né? Quando você fala de graficamente, é basicamente a mesma coisa com o Ray Tracing. É basicamente a mesma coisa com o Ray Tracing. Qual foi o salto visual que você viu aí de um jogo do PlayStation 4 para o PlayStation 5? Tem jogo no PlayStation 4 como Uncharted, The Last of Us mais bonito do que o Final Fantasy, por exemplo, que é um jogo nativo do PlayStation 5 e que poderia rodar no PlayStation 4 também, né? Bastava você diminuir os gráficos. É só isso. É basicamente a questão de gráficos. Ah, a CPU poderia rodar! Nem que fosse em 15 quadros, uma rodaria. O jogo já roda em 520p mesmo? Porra, bota lá em 320x640 igual no Nintendo Switch que vai ficar show de bola. Então, galera, PlayStation 5 Pro, caso saia, eu vou comprar, né? Porque faz parte do trabalho aqui do canal. Eu tenho, graças a Deus, condições de trabalhar com o que eu gosto hoje em dia e ter a tecnologia mais nova faz parte do meu trabalho. mas se eu fosse um usuário comum, né? Como eu era antes do canal, eu ficaria meio puto, né? Ficaria meio puto. Falar, caralho, comprei a porra, não lançaram nenhum jogo, os jogos que saem agora saem todo zoado e os caras me veem com um PlayStation 5 Pro? Porra, é sacanagem isso, né? É sacanagem. Então, pelo menos, lança uma porra num firmware que vai fazer um overclock nessa merda aqui porque tem incapacidade. E a porra do processador roda em 3.5, né? Será que essa porra dessa GPU fica em 2.2 ali ou 2.5? Acho que ela é de 2.2 até 2.5. Será que tem? Será que ela fica realmente? Ninguém sabe qual é o clock que essa porra roda. Às vezes tá rodando ali em 1800 que o console não pode esquentar. Então, caralho, é sacanagem. É sacanagem. E no caso da Microsoft, então, cara, a gente nem... A Microsoft é uma foda. A Microsoft não tá nem aí, cara. O Pro dela vai ser a Nuvem Pro, né? Vai ser o Game Pass Pro com jogos ainda piores e retrocompatibilidade com Atari. Pessoal, é isso aí, né? PlayStation 5 Pro, vamos ver. Mais um rumor. A gente sabe que vai ter, não sabe quando vai ser, mas aqui tá dizendo que vai ser em novembro de 2024. Quantos jogos até lá teremos exclusivos de PS5? Exclusivos de PS5. Sem sair pro PS4. Então, coloca aí nos comentários o que você acha dessa notícia aqui. E, cara, não esquece, ó, o monstrinho tá ali. Não é o Pro, né? Mas é o que a gente tem aí. E é a versão mídia física do console. Eu nem abri, né? Tá ali. E a gente vai anunciar o sorteio essa semana e vai ser lá pelo TIPA. Beleza? A gente vai anunciar aí as regras do sorteio. Grande abraço. Tamo junto é nóis. e até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí